5 meses depois da realização da primeira edição, o mercado da Madalena Saberes e Sabores Artesanais continua de pedra e cal a realizar-se no segundo e quarto sábados de cada mês. Cebolas, alfaces, pão, licores e artesanato são alguns dos muitos produtos que podem ser encontrados duas vezes por mês no Largo de São Roque, numa iniciativa que pretende apoiar os produtores na venda dos seus produtos, sendo também mais um contributo para o progresso econômico da região. Tínhamos a ideia de fazer o mercado desde há muito tempo atrás, mesmo antes de virmos para a freguesia, para a junta de freguesia, para o executivo, porque é uma forma de conseguirmos implementar aqui uma dinâmica diferente, também porque achamos que o mercado das quartas-feiras, o mercado semanal que existe na nossa cidade, não é suficiente para abranger todo o público, até porque muita gente, muitos dos flagenses trabalham nesse dia, na quarta-feira durante o dia, e assim é mais uma hipótese que as pessoas têm, e também os mercadores, os produtores regionais, daqui da nossa freguesia, também do Conselho, têm de escoar o produto. Nós achamos que temos aqui um espaço fantástico, aqui o Largo de São Roque, porque tem uma embombência boa, temos aqui o Rio Tâmica, temos a Capela de São Roque, temos este Largo com arborizado, com realvado, em que as pessoas podem estar à sombra, as pessoas podem estar prestigidas do sol, e também os mercadores sentem-se bem neste local, porque é um local tradicional. Este mercado tem ajudado muito no seu objetivo de trazer mais pessoas à Madalena? Sim, completamente, portanto, temos mais objetivos, é obviamente que um projeto não se realiza no ano, muitas vezes nem em dois, mas aos poucos temos conseguido implementar as nossas ideias e esta dinâmica que nós pretendemos aqui para a freguesia da Madalena. Fico feliz que as pessoas venham visitar a Madalena, fui aqui criado, penso que a Madalena durante muitos anos foi esquecida e merece muita atividade, merece vida, porque é um sítio bonito, não digo sem igual, porque toda a cidade é bonita, mas é um sítio muito emblemático, onde temos o jardim público, onde temos a Ponte Romana, mesmo aqui junto ao mercado, e que as pessoas acabem com esse ceticismo de passar a Ponte Romana, porque praticamente isto também assenta a cidade. Ainda durante a manhã de sábado, junto a este mercado, foi possível ter a experiência de montar a cavalo de forma gratuita. A ação foi desenvolvida pelo Centro Ípico DCA, que existe em Chaves há cerca de três meses. Nós já temos alguns cavalos, temos dois professores, o pessoal já que trabalha interno, e a nossa intenção é de aumentar e colocar mais professores e promover competições nacionais e internacionais, fazer mesmo um centro ípico bem grande, bem avançado aqui em Chaves. Hoje nós viemos apresentar o nosso trabalho aqui para Chaves. As crianças estão fazendo uma volta gratuita para poder conhecer, ver os cavalos, conhecer os professores. Então nós viemos apresentar para Chaves o que nós estamos trazendo para eles, para a população daqui. Tem que ligar para a gente, agendar o horário, a primeira aula é grátis, porque às vezes pode ter aluno fazendo aula e chega lá e fica esperando. Então a gente agenda, vai lá, monta. Se gostar, só se matricular e fazer parte da nossa equipe.